Mas o ano se passou E a saudade aumenta mais Me esforço para não olhar pra trás Sinto falta do que foi E apesar da dor em mim Sou daqueles que pra vida dizem sim A cada volta que o mundo dá As coisas sempre mudam de lugar E como o vento segue em sua direção Espero amanhecer sempre feliz E respeitar o que o tempo diz Vou continuar Mas sei que um dia eu volto Para as coisas que deixei Na esperança que nada se apague Da lembrança das pessoas que amei Um dia ainda eu volto Cantando essa canção Dizendo a todo mundo Não me esqueço um segundo Por quem bate meu coração Nada pode ser em vão Mesmo que vier de ser O que importa é o tempo de aprender Amizades conquistei Pelo mundo que Deus deu Na verdade foram poucas Mas valeu A cada volta que o mundo dá As coisas sempre mudam de lugar E como o vento segue em sua direção Espero amanhecer sempre feliz E respeitar o que o tempo diz Eu vou continuar Mas sei que um dia eu volto Para as coisas que deixei Na esperança que nada se apague Da lembrança das pessoas que amei Eu volto Cantando essa canção Dizendo a todo mundo Não me esqueço um só segundo Por quem bate meu coração 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 Um dia ainda eu volto Para as coisas que deixei Na esperança que nada se apague Da lembrança das pessoas que amei Um dia ainda eu volto Cantando Cantando essa canção Cantando essa canção Dizendo a todo mundo Não me esqueço um só segundo Por quem bate meu coração 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 É um novo